Muito bem, senhoras e senhores, já que estou em Santos, eu não poderia não gravar, ou melhor, não passar aqui no Museu do Rei do Futebol, não é mesmo? Museu do Rei Pelé, aqui em Santos, ó, Museu Pelé. Vamos começar agora um tour e vocês vão comigo, fazendo esse turismo aqui no Rei Pelé, beleza? Aqui está ele mesmo, apresentador MIG agarrado na orelha, agora para o seu sanfoneiro MIG. Sanfoneiro MIG agora? É isso aí, senhoras e senhores, acompanhe mais detalhes desse incrível passeio após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, olha o meu olhão aqui, olha lá o meu olhão, saudações, aqui que nos fala o Netão, falamos direto do Museu Pelé, em Santos, São Paulo, onde vamos acompanhar toda a trajetória do Rei do Futebol. E como vocês estão vendo, da presidência de autoridades, você não pode usar adereços na cabeça, chapéu, boné, lenço, alguma coisa assim, portanto, estamos sem boné, afinal de contas estaremos com a majestade, ou melhor, lembranças da majestade. Portanto, vamos começar agora esse passeio, vamos lá que vocês querem ver, é por dentro do museu? Certamente que sim. É uma família, família reunida. Ah, primeira coisa, tagueiros, é grátis a entrada, não tem? Loja do, mas acho que gratuito por conta do falecimento do Netão Pelé, né? Aqui é a loja, meu, loja de vendas aí de itens da marca Pelé. Souvenir? Souvenir, tem um cafezinho, uma cafeteria, e tem uma... Uma estátua aqui, né? Aqui do Pelé, aí, ó. Olha aqui, tem uma estátua aqui, para aqueles bonequinhos cabeçudos, sabe? Que tá na moda agora aí, show de bola, né? Aí as crianças, vamos lá. É lá e aqui? É, acho que começa. Vamos lá, Guedes, vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui, senhores. Olha aqui. Boa tarde, eu também posso começar por aqui. Olha aqui, tem um guia aqui, como é que é? Aqui começa a vida do Pelé, eu sou a vovó, sabe tudo do Museu Pelé. Aí sim, hein? Mas torce para o Palmeiras, né? Sou palmeirense. Boa tarde, temos um plano, e vamos chegui-lo até o fim, aconteça o que acontecer. Ah, eu sabia, eu sabia. Aqui tem os pais dele, quando eles estavam em Três Corações, e cada fase da vida dele vocês podem passar. Depois vocês vão até o fundo, sobem para o elevador até o quarto andar, e vêm descendo pela rampa. Cada andar é uma volta, a ver que participa. Muito obrigado, Dona Maria Luíza. Obrigado. Então, senhoras e senhores, olha aqui, ó. Toda a trajetória do rei aqui. Tinha que ser uma palmeirense para ter toda essa educação, toda essa freuma, essa simpatia, né? Fala a verdade, hein? Sim. E aqui, temos as fotos do início da carreira, certo? Bauru Atlético Clube, olha aí, infância. Tem um QR Code aqui, que com certeza você se leva para uma página de internet. Aqui, ó. Certidão de batismo do Pelé, olha aí que resistência. Sensacional, hein? Olha só. Uma bola. Não vou falar para você que seja a bola primeira que ele chutou, mas é uma bola de pano, feita com meia, né? Olha ali, a carteirinha do Bauru Futebol Clube. A camisa do Bauru Futebol Clube. A gente está imaginando quanto que valem esses itens hoje, hein? Assinando o contrato aqui. Carteira de atleta da CBB. Confederação Brasileira de Esportes, na época. Aí ele... Carteira de atleta aqui, ó. Uma medalha ali. Olha a assinatura do Pelé aqui, ó. 57. Edson Arantes dos Nascimentos. O contrato, né? A ata, olha lá. Olha lá, o contrato assinado. Está ali nesse caderno aqui, ó. Nessa ata. Olha isso. Primeira calça comprida. Fazendo um cafezão aqui. Campeão Paulista de 58. As flámulas dos campeonatos aqui. Olha o resultado lotado, né? Claro, faz o quê? Uma semana? Nem isso que o rei do futebol nos deixou. O Brasil... Então, é o melhor jogador de futebol. Assim como o Ayrton Senna é o melhor piloto de Fórmula 1. Eu acredito que os dois esportes, os principais esportes mundiais, futebol, Fórmula 1, vôlei, basquete, o Brasil tem representante como os melhores atletas em dois deles, né? Nos grandes... Se você fazer uma lista dos grandes esportes mundiais, futebol e Fórmula 1 vão estar envolvidos, certo? E o Brasil tem os melhores atletas de todos os tempos nesses dois esportes. Isso é um orgulho para o nosso país, não é mesmo? Campeão 60. Ademir da Guia. Maior jogador da história do Palmeiras. O Pelé que tinha tudo, treinava mais que todos. Olha aí, gente. Pelé que tinha tudo, treinava mais que todos. Está vendo aí? Tem uma frase que diz, né? Sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração. Olha a chuteira do Rei Pelé ali. Agora, clubismos à parte, Palmeiras e Santos na X60 eram os grandes rivais. Certo? Eles dividiam os títulos nacionais. Entendeu? O único time que era capaz de parar o Santos de Pelé era o Palmeiras e a Ademir da Guia. Isso aí todo mundo sabe. Procura na internet aí que vocês vão falar sobre essa rivalidade. Ademir da Guia e Pelé. Academia Palmeirense contra o Super Santos de Pelé. Olha a chuteira aí. Ei, campeão mundial. Santos, o campeão do mundo. Palmeiras, não tem mundial. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Faltou, faltou. Academia, esse título aí, né? Faltou. Olha o beijo feliz. Olha o beijo do Kennedy aqui, ó. R$75,00, ó. Pegou o esperacinho do banho, ó. Fazer o quê? Tem que ir. Para a gente, hein? 117 mil pessoas. Vai que nessa época tinha estrutura para receber tantas pessoas no evento, né, cara? Você vai entender? Olha a réplica dos troféus aqui que ele foi levando. Você quer a taça de ensinar? Ela? É mesmo a réplica. Não é uma taça, é réplica, né? Que a praça, no Brasil, os malos roubaram a taça. É brincadeira, viu? Outras taças do Pelé aqui. Ele deve ser grande. Tem o nome aqui, ó. Troféu Alfredo. Avalone. Tá certo? Deixa eu ver se com... O flex fica melhor. Melhorou, né? O Flávio Alfredo Alonso. Melhor do mundo da Rádio Cupi. Melhor do futebol. Melhor do futebol. Eu não quero botar o flex pra não ir no jogo das pessoas, beleza, guerreiros? Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá ficando bom assim, aí. Embarcando pra seleção, né? Não, é do Santos ainda. Do Santos. Olha a mala ali do Pelé ali, ó. Olha a mala ali. A mala do Pelé. Cidadão Santista. Título de Cidadão Santista. Olha lá. Em 16 de agosto de 65. Olha o apresentador Miguel apresentando. Olha aí. Santos 4, Pelé. Santos 4, Botafogo 0. Olha aí. Bi-campeão paulista, as faixas. Olha aí, guerreiro. A camisa. Quanto que vale essa camisa aqui, hein? Campeão paulista de 68. Faz campeão paulista. Trig campeão paulista de 67, 68, 69. Eu tenho certeza que o Palmeiras foi 66 e 70. Então, não tenho certeza agora dos títulos do Palmeiras, mas... Eles disputavam os títulos. Olha lá. Coroa? Coroa. Coroa de louros, né? Eu entendi. Seguindo pro Pelé, no Milirão, em Jogo de Santos, contra a Minha, cidadorado pelo governo de Minas Gerais, que é o ministro, ela tá... Olha aí. Tem que legal, né? Os selos. Que da hora. Os selos. Casa da Moeda do Brasil, olha. Um selo desse deve valer uma nota, hein, meu amigo. Nossa. Um selo desse, ó. Com certeza. Olha aí as moedas comemorativas. Olha aí. Olha aí as moedas comemorativas. Olha aí. Outra... Ah, eu já vi o Pelé com essa coroa ali em foto, hein? Eu já vi a foto dessa coroa aqui, hein? Marcar mil gols com o Pelé é fácil. Marcar um gol com o Pelé é muito difícil. Carro do mundo de andar de poeta. É boa essa aí, boa. Gota essas frases, gente. Olha aí. Mil gols. Copa de 70, né? Copa tem que ser. Copa Rio 52. Tribo Especial. Olha só, Guilherme. Copa Rio 52. Um busto? Um busto não, né? Uma cabeça. A chupera que jogou na ideia de 70. Olha aqui, ó. O chapéu mexicano aqui, ó. Olha, Guilherme. O pato chupera do Pelé é na ideia de 70. Na Copa de 70. Olha aí, cara. Pelo Pelé é de 70 aí, Guilherme. Olha aí. Sensacional, hein? Olha aí. Nota 10. Olha aí, ó. A coroa, o centro, ó. Aquela marca atleta, né? Vestia essa marca. Olha o meião usado no jogo. Olha o meião usado no jogo. É o maior espetáculo do mundo. Olha a camisa oficial do Santos da época aí. Mas oficial é impossível, né? A camisa aqui é a camisa do Cosmos, cara. Agora é a primeira vez na vida que eu tô vendo na camisa do Cosmos ao vivo e a cores. Eu só via por foto, né? Porque o Pelé jogou no Cosmos. Olha aí. Legal, né? A primeira vez na camisa aqui, hein? A bola que eu vou lá. Outra camisa do Cosmos aqui, ó. Olha ele com a camisa aí. É, eu vestindo a camisa. E a camisa aqui, ó. Olha aí. Não, olha o peso dessa foto aqui. Você tá vendo essa foto aqui? Só assim, ó. Carinha, Bidu Jabar, Pelé, Mohamed Ali, Jim Brown, Jack Nicholson, Tiger Woods, Wayne, Monica... Olha o nível. Olha o nível aqui. Olha isso aqui. Pet Sampras, que é isso, cara. Olha só. Olha o nível dessa foto aí. Vocês estão sentindo o peso da foto aí? Aquilo que eu falei... Opa. Aquilo que eu falei sobre grandes atletas. O que eu falei sobre grandes atletas? Olha o Pelé aí. Mas estão sendo, eu acredito que nessa época a gente tinha morrido. No ano dessa foto, né? Eu não tô vendo o ano dessa foto aqui. Olha o cantaço. Olha o cantaço aí. Esse é apresentador MIG. Vamos lá. Mais status aqui, prêmios. Prêmio que o profeio ganhou na vida. Olha as medalhas do CBF, MIG. Olha isso. Olha isso. Olha a bola dorada. Nossa. Vamos subir lá em cima agora e seguir a outra parte. Muito bem, senhoras e senhores. Subimos no quarto andar e começamos a descer. Vemos pelo elevador que tá aqui nessa parede. A gente começa aqui o tour pelos números. Como vocês viram ali, números e recordes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Supremo. Conquistas, números e recordes. E tem tudo aqui que ele ganhou. E tem tudo aqui que ele ganhou. Santos e Pelé destrói lenda de Levan Bonheira. Enfim. Mil e noventa e um gols pela seleção. Noventa e cinco gols pela... Não. Mil e noventa e um gols pelo Santos. Noventa e cinco gols pela seleção. Sessenta e cinco gols pelo Cosmos. Quinze gols pela seleção do Exército. Exército. Jogos beneficientes, atletas. Tá aqui os gols que o Pelé fez, ó. Média de 0,94 gol por jogo. Quase um gol por jogo. Isso é fenômeno. Fenômeno. Porque você tem que levar em consideração que teve jogos que ele saiu contundido. Que ele não tava bem. Que ele não jogou o jogo inteiro. Tava cansado e coisas do tipo. E ainda assim, quase um gol por jogo. Né? Os títulos. Certo? Olha só. Do Cosmos. Olha só. Ganhou o campeonato americano em 77. Vai ser sortudo aqui lá longe, hein? Liga de futebol norte-americano. Aí tem aquele torneio caça-níquel, né? Que é normal. Esse torneio de pré-temporada, né? Tornanteio Guaraná Goulart. Centenário. Nova York. De Florença. Buenos Aires. E tal. Ramon de Carranza. Deve ter algum aí. Olha esse Ramon de Carranza. Olha. Torneio de Cuiabá. Olha só. Torneio de Cuiabá. Lau do Natel. Torneios nacionais, né? Sensacional. E os prêmios. Melhor jogador. Enfim. Copa sul-americana. Sensacional, hein? Sensacional. Homenagem de Carranza. Olha o tanto de dimensão. Ordem do mérito militar. E vai. Sibéria e Patagônia. Todo conhece a Pelé. Que é isso, hein? Os anjos que sobrevoam este campo me juram que tu vieste ao mundo para reescrever a Bíblia do igual assim seja. Armando Nogueira, jornalista. Bíblia do futebol, tá, gente? Não tem nada a ver com Bíblia cristã, não, tá? Não me emocionei tanto com alguém como foi com o Pelé. Mário Vargas Loza. Olha só. Vamos ver isso aqui, ó. Fernando Torres. Jogador do... Fernando Torres da Espanha, ó. Contemporâneo nosso. Passam os anos, aparecem jogadores excelentes, mas todos sempre se lembram de Pelé. É, o cara foi fero, né? Como se soleta Pelé? Ah, apelou, né? Apelou. Tem que ser que me deu minúsculo. Aí quando chega nessas patacoadas aqui, eu já... Já dá vontade até de parar o vídeo. Esse é o problema do The Sunday Times aí. Beleza, senhoras e senhores? Vamos continuar aqui o tour ali. Vamos descer aqui agora. Vamos descer aqui. Vamos lá. Por ali, vamos lá. Olha o apresentador MIG aí. Vamos indo. Então, vocês estão acompanhando em primeira mão, em primeira pessoa. Olha lá. A gente estava lá embaixo, né? Então, é uma estátua, uma foda estátua. Elevador, a gente vai fazer esses quatro... Opa, desculpa. Esses andares aqui caminhando. Interessante essa forma como fizeram. Vocês sobram o elevador e vêm descendo, né? Legal pra caramba. Essas lajes aqui, ó. Sensacional. Aqui era um casarão. Olha aí, guerreiros. Casarões do Valongo. Estava todo estrunchado, hein? Ó, essa estrutura que eu estava falando pra vocês, ó. Era essa aqui, ó. Casarões do Valongo. Aqui, olha como é que estava. E agora, como vocês estão vendo, né? Toda a reforma que foi feita. Está aqui a época que esses casarões eram... Eram... Utilizados, enfim. Olha aí, olha aqui, ó. Em 2010, ó. Vem dezembro de 2010, ó. Como que estava. E foi feita uma restauração total. Muito bueno. Buen arte, tio. Vamos descendo, vamos descendo. Ali as Copas da Suécia. 58. Então aqui vai ter uma coisa temática. Vai ter uma coisa... É como a Maria... A Palmeirense lá no começo, Maria Luzia, né? A senhora que nos atendeu no começo. Ela falou, né? Quatro Copas e um Rei. Olha só. Os mundiais da Copa foi 30, 34, 38, né? Aí depois teve a Copa do... A Segunda Guerra Mundial e voltou em... Em 50, é isso? Aí teve o Maracanaço, né? Tristeza eterna. Em 54, a Alemanha ganhou. Mas quem tinha que ganhar era a Hungria. A Hungria dos Puskas. Jogava demais aquele time. Mas o time joga demais, né? O time de futebol de resultado, aí... Futebol de resultado, sabe como é que é, né? Haja visto o Brasil de 82 versus a Itália de resultado. Enfim. A Itália de resultado de Paulo Ross também de 82, né? A gente tava discutindo sobre isso até aqui agora. Sobre futebol e Copas. Olha que legal. Alvo de figurinha dessa época aí, hein? Que top, neném. Olha só. Guilis Book, ali que ele, ó. Maior, mais jovem brasileiro. Jogaram em Copas do Mundo aos 17 anos. Sete meses e 23 dias, ó. O recorde de mais novo a jogar. O Ronaldo quebrou aquele recorde ou não? Não, acho que não. Não, né? Ninguém quebrou. 17 anos jogaram Copa do Mundo. Ou seja, era muito acima da média, né? Olha uma TV aqui. Uma TV verde e amarela. É uma TV, né? Vamos ver isso aqui, ó. Televisão presenteada pelo governo brasileiro. O Michelin Kubitschek é os presidentes do Mundo 58. Olha que presentaço. Olha que presentaço em 58. Uma TV verde e amarela. Olha que coisa, gente. Será que é a Telefunk ou Sharp a marca dela? Olha aqui o time. 58, né? Filmar, tal. Olha a camisa azul da seleção. Sensacional. Olha aí. Na época eu falei, era na CDB, né? CBD, Confederação Brasileira de Esportes. Aí virou a de... O é pra ser só futebol. Nota 10, né? Que é isso, neném? Ih! Não, não tem ação também. Olha aí. Show de bola, hein? Ali eu já mostrei, né? Olha o técnico de Feifeola. Aí, olha lá. Ih! Olha só. Garrincha, Didi, Mauro, Pelé, Dino, Zagallo, Bellini. Esse capitão jogava, hein? Dialma Santos. Zito. Jogava muito. Zito. Só PEP. Só... Só Bracassio. Pelo amor de Deus, né? E o que é interessante, né? Todos jogavam no Brasil, né? Acho que nenhum jogava no Barcelona, no Milan, não era ali não. Era tudo brasileiro, né? Só falta o que é interessante aqui, ó. Está aqui, amarelo ali. Show de bola, hein, Guerriros? Vamos seguindo aqui, Guerriros. Eu já falei, né? Entrada gratuita. Eu não sei se está gratuita. Ou se, por acaso, não é o Dede? Ou está gratuita momentaneamente, né? Dado o falecimento do rei Pelé, ou... Vocês viram um vídeo de um rapaz falando para o pai dele que o pai era fã do Pelé? Vocês viram esse vídeo? O filho dando a notícia aí para o pai do Pelé? Emocionante, hein? O Pelé transcende o Santos, essas coisas tudo, né, gente? Pelé é patrimônio brasileiro. É como o Ayrton Senna. São pessoas que transcendem clubes. Entendeu? A obra deles transcende em clube. Claro, o Ayrton Senna não é de clube, mas eu estou dizendo assim. É como o Ayrton Senna, entendeu? Vamos parar com essa síndrome de cachorro louco. Cachorro louco, não. De cachorro de vira-lata. Na Copa 66, o Pelé saiu contundido, né? Aí o Mané Garrincha teve que levar o time nas costas. Mas tinha um Portugal de... Como é que eu não jogo depois do Eusébio, né? Um jogador craque de Portugal. Mas quem foi campeão foi a Inglaterra com aquele gol que não entrou. 1x0 contra a Alemanha na final. Aí o Brasil não foi bem nessa Copa. Vamos lá na Copa 66. E claro, vamos finalizar com a de 70. O grande show e para muitos o melhor time de todos os tempos. O time do Brasil de 70. O time, né? Aqui, ó. De Jama, Castilho. Está aí, Zózimo. Olha aí, Zagardo. Sensacional, né? Celebremos o que o nosso país tem de bom. Vamos parar com essa conversa de falar Ah, mas o Brasil está assim, está assado. O futebol não dá camisa para ninguém. Rapaz, vai viver... Existe. Poderia existir. Poderia existir um hobby, um passatempo, um esporte mais democrático e saudável que o futebol. Aí se ele gera o que vem depois, o que faz com o futebol, gente, não nos interessa. É como é o que fazem com a internet e tudo. É um instrumento. O que santifica as coisas não são as coisas por si só. Elas não são autômatas. Elas não são independentes. É o ser humano que santifica ou que profana as coisas. Entendeu? Então, não importa o que as pessoas fazem com o futebol. Já dá um curto ao seu... Não fica falando que é uma perda de tempo. Entendeu? Não é uma perda de tempo. Olha aí, onde você vai? Vamos ver aqui outro lugar. Não fique demonizando o futebol porque pessoas fazem dele de política, de corrupção, de coisas deploráveis. Vamos vê-lo como o esporte, belíssimo que é. Olha essa capa aqui. Eu lembro essa capa aí. Olha a perucona que ele usou aí. Sei lá se é uma peruca ou um chapéu da Rússia, sei lá o que é isso. Não, da Rússia não. Chapéu da Guarda Real Britânica. Aí eu achei que era aquele cossacos russos. Newton Santos. Na cabeça de muitos jogadores não passa nada no momento de fazer uma jogada. Na cabeça de peré passa uma longa metragem. Olha lá, olha essa espada aí. Show de bola. Então tá aqui o momento do futebol. Cadê o time de 70 aqui? Quem tinha 70 jogava, né? Procura na internetinho que tem aí. Todos os jogos do time de 70. Essa aqui, não, essa aqui. A de 70 tá ali. Essa aqui é de 66, né? Olha lá. Se não ganharmos a Copa na Inglaterra, jamais vencer no México. Em 70 por conta da provenda de tudo. E o Avelange no CDB de Motão Brasil. Você não sabe de nada, né? Vamos lá. E o Avelange é um dos caras. E o Avelange é um dos cartolas. No próximo Mundial, o do México. Mesmo que o Avelange deseje que eu jogue, já não estarei em campo. Não vou mais. Não quero futebol ideal. Tornou-se impossível. Quando o Pelé falou de politicagem no futebol, tá vendo, gente? Olha lá. Ele falou merda lá o João Avelange. Pelé rebatendo aqui. A Avelange, você se lembra muito bem que ele foi banido do futebol por corrupção, né? Então, o instrumento do futebol que era para ser de união de pessoas, de confraternização universal, virou politicagem. Mas o ser humano é que corrompe, entendeu? Não é o contrário, gente. O problema é sempre o ser humano. Por isso que você tem que se dar valores para as crianças. Né, MIG? O sanfoneiro MIG. Logo vocês vão descobrir por que é sanfoneiro MIG agora. E aqui o time de 70, né, gente? Olha aí. Olha aí. Gazeta Esportiva da época. Olha lá. 4x1, tricampeão, cara. Brincadeira, hein? Olha aí. É nossa. Olha, olha só. Olha a chuteira que ele usou lá. Aquela chuteira ali, adoro, né? Aquela marca ali. Essa logomarca ali, essa sondinha. Chuteiras usadas na Copa de 70. Netão, outra do Mineiro, Netão. Claro, o jogador usa várias chuteiras numa Copa, né? Eu vou usar só uma. Olha a carteirinha de jogador. Olha aqui. Olha como era bonito o nome do Brasil, Guilherme. República dos Estados Unidos do Brasil. Vocês lembram disso? Quem lembra? Olha aí. República dos Estados Unidos do Brasil. Tinha que ter continuado, hein? Esse nome aí. Agora virou República Federativa do Brasil. Enfim. Olha aí. O rei contestado. 18 passos para o México. Certo? João Saldanha. João Saldanha era o treinador da seleção, lembra? Aí ele queria... Não queria levar nada a maravilha. Ó. João Saldanha admitido depois de maus resultados e desgaste por função técnica. Direito de alguns téticos. Muito interessante. E criticado até a presidência da República aí, ó. Politicagem. Seleção perde pra Argentina. Quem diria, hein? Perdeu pra Argentina 2x0. Aí o Zagalo é convocado. Aqui, ó. O Zagalo começa a trabalhar como técnico. Alguns dizem que foi porque não queria levar o da maravilha. Mas, enfim. Ó o time aqui. Esse time jogava demais, hein? Olha aí, Guerridos. Félix, o goleiro. Jairzinho. Aqui, ó. Jairzinho. Pelé. Rivelino. Colodoaldo. Tostão. Everaldo. Piazza. Gerson. Brito. Carlos Alberto. Que é isso, hein? Aí era time de respeito, meu amigo. Aí jogava. Aí era time que jogava, hein? Olha aí só. Legal. Jogo de... Aqui é a defesa do Gordon Banks, né? Aquela defesa que o Pelé falou que era impossível de pegar. Ó. Cruzamento da ponta, da linha de fundo. Certo? Cruza na cabeça. Pelé cabeceia pra baixo, com perfeição. No canto. Ó. O cruzamento acontece. Na linha de fundo. Pelé recebe o cruzamento de cabeça. Cabeceia pra baixo. No canto. Como tem que ser a cabeçada perfeita, ó. Pra baixo do canto. E o Gordon Banks vai lá e cata. Sensacional, né? Dois monstros sagrados, frente a frente. Olha lá, como que foi, ó. Cruzamento. Pra baixo. No canto, o goleiro defende. Palma pro alto. É isso aí, meu amigo. Brasil 1x0 na Inglaterra ainda. Sensacional, hein? Nota 10. É Gordon Banks o nome do goleiro, não é isso? Isso, acho que não é isso. Né? Porque não tá o nome dele aqui, ó. E vamos... Do outro lado tem alguma coisa? Olha aqui, tem um painel aqui. MIG! Olha a estátua ali, ó. Você precisa estar... Está estátua em tamanho real, ali, ó. Vamos lá. Guilherme, vamos lá embaixo. Ver se tem um outro lado, a gente vê. Se não tiver, a gente vai... Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, aqui continua a Copa de 70 ainda. Não sobrou a Copa de 70 aqui, guirreiros. É, a Copa de 70 foi especial, né? A Copa de 70 foi... Algo sobrenatural. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro, não há quem possa... Lembra do time da busca desse serviço de essa época aqui. Olha aquela busca? A plena o jeito é mais assim. A plena ação, pra frente o Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Parece que todo o Brasil deu as mãos. Todos juntos, nossa emoção. Vamos juntos, vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Você lembra do negócio aí? Show de bola. Olha aí, gente. Você tá vendo aqui, ó. Um certificado aqui. Olha lá. Certificado, o que que é isso aqui? The only football driven the FIFA World Cup third time spread. Rio de 52 é 179, 6, 8 and the 177 FIFA World Cup title com Brasil. Traduzindo, até esse momento o único jogador tricampeão com a seleção, com o Brasil, no caso. Sensacional. Sensacional. Vamos lá, vamos lá. O pessoal tá cansando aqui. Tô vendo aqui que começaram a me amarrotar. Começa a amarrotar. Vamos descendo aqui. Vamos lá, senhoras e senhores. Gostaram desse passeio aí? Olha ele aí. É impossível. com o apresentador com o apresentador Migs. Apresentador Migs. A gente já passou, né? Vamos lá embaixo, guerreiros. Se tiver outro lado, eu mostro, senão a gente cerra o vídeo. Show de bola? Então vamos. Guerreiros, ó. Como vocês viram, a gente tava daquele lado de lá, certo? A gente trocou por aqui, aquele lado de lá. E tem um lado aqui, ó. Uma coletânea das melhores fotos sobre o olhar do fotógrafo José Dias Herreira. Beleza? Então aqui veremos fotos do Pelé por este fotógrafo. Num outro pavilhão do museu. Num outro... Noutra sala do museu. Certo? Então essas fotos que vocês estão vendo aqui foram nos... Foram feitas pelo Pelé. Agora tem alguns vídeos ali. Certo? Pinturas. Certo? Artes. Interessantíssimas como essa aqui, ó. Certo? Ali. Essa foto aqui foi interessante porque o suor ficou como um coração da camisa do Pelé. Sabe disso? Essa camisa aqui, originalmente... Pode procurar ela aí. Ela ficou com esse suor aqui, ó. Eu não me lembro de ter escrito Santos aqui, não. Eu só lembro de estar o suor em forma de coração no jogo da seleção brasileira. Procura essa foto aí. Coloca aí no Coguí. Pelé, camisa de seleção, suor, marca de coração. Você vai ver aqui que o suor originalmente ficou assim, ó. Aqui é uma pintura também. Essas pinturas... É... Arte moderna, né? Que ninguém consegue entender bem. Mais uma arte ali com foto, com tudo. Pelé e Monalisa. Interessante, né? Olha lá. Show de bola, hein? Aqui é... 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 Pinturas. Né? Pinturas. É... Gravuras. Artes. Enfim. Espero que esteja boa a iluminação. Como eu falei pra vocês, eu não estou com o flash ligado pra não encomendar os outros. Outras pessoas, né, guerreiros? Já bastam senhoras e senhores que eu mudei abrindo o vídeo. Show de bola? Neném. Então é isso aí, ó. Uma camisa aqui. Mais fotos do Pelé. Então, desta maneira... Como é que é, Amig? Desta maneira, vamos encerrar o vídeo no bondinho. Vamos aqui nesse lado aqui. Onde tem essas artes mais... Vamos encerrar lá naquela camisa do coração lá. Ah, vem aqui. Vamos lá, aparelho aqui. Vou ter que subir de baixo pra cima assim, vai. Vai lá. Olha, tem uma fatiguinha aqui. E ainda vai ter fatiguinha aqui. Deitar nesse chão todo pisado. Gente, aí. Desta maneira, encerramos mais um vídeo da Expedição Cisano do Museu Pelé. Gostaram, Amig? Quem é do futebol? Quem é do rama? Fica aí, você vai fatigar aí. Não, não, não. Não, você vai. Segurei, segurei. Não, não. Não, não. Desta maneira, encerramos mais um vídeo, beleza, Amig? Pegamos a família. Já tinha que ir embora aqui. Meu primo. Enfim, tamo aí curtindo. Tenho três filhos. Os outros dois estão trabalhando, né? Hoje um tá de fogo, os outros não trabalhando. Então, veio ele conosco pra nos trazer aqui. Show de bola? Esse é o Guilherme. Deus abençoe a todos. Só quem chegou aqui e nos derrubaram. Deus abençoe a todos e feliz amor pra todo mundo aí. Vamos! Complementando pra vocês quem foi José Dias Ferreira. Olha só. Julho de 1956. O jovem Pelé chega a Vila Bermiro e lá estava o votrócrafo José Dias Ferreira. 1920, faleceu em 2010. Único a registrar nesse momento histórico. O garoto de apenas 15 anos se tornou o rei do futebol, um mito. E ninguém mais, e ninguém o votrócrafou mais que Herreira. Seja em campo ou fora dele. Deixa eu ensinando pra você algumas imagens raras do início da carreira de Pelé. Os primeiros passos rumo à consagração do maior jogador de todos os tempos. Boa visita. Beleza? Então esse é José Dias Ferreira. BDA é cultura e muita cultura. Só não sei se ele é esse cara aí. Certo? Não sei se é aquele cidadão ali. Pode ser. Pode ser. Não sei se é aquele cidadão ali. 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 Não sei se é aquele Não sei se é aquele cidadão ali. Não sei se é aquele